Hoje eu estou aqui no Cameru. Vou conhecer um dia de um pescador na lagoa de Araruama. Vamos mostrar como que ele faz para pescar e sobreviver. Vem comigo! Fala aí pessoal, estou aqui com o Vitor, um pescador. Ele vai mostrar pra gente aqui, é o rancho isso aqui? É o rancho de Tainha. O famoso rancho. Vamos conhecer hoje o rancho de Tainha. Vitor, explica pra gente o que é, como você vive aqui, o que é isso aqui? Isso aqui na verdade é uma pescaria de gancho. Como que é a pescaria de gancho? A gente monta essa estrutura que vocês estão vendo aqui, essa estrutura, bota as redes com as estacas. O peixe entra por essa boca, vamos dizer assim, essa boca é um aqui e um lá. A mesma coisa que está aqui, está do lado de lá. Sai uma parede de... Oi? Desculpa. Uma parede de rede que o peixe entra, bate nela e entra dentro dessa bola. Aqui dentro, ela fica presa. A Tainha vai pular e cair no runfo, o famoso runfo ou tribobó. E o peixe rasteiro, que é a perumbeba, a corvina, a carapeba, a gente pega aqui dentro. Estou vendo que tem um peixe aqui, né, Vitor? É, já pulou, já duas tainhazinhas. Tem duas tainha, daqui a pouco você vai recolher, né? Daqui a pouco eu vou recolher. Deixa eu ver se eu entendi. Ela bate na rede e pula. E como tem uma rede aqui em cima, ela bate, escorrega e cai naquele tipo um saco, né? É, tipo um saco, é o runfo. É uma rede que fica enterrada no chão e uma rede que fica por cima d'água, sobrimento. Que faz tipo um saco. Um saco, ela bate... Quando ela vai pular essa rede aí, ela cai nessa tipo um saco, aí fica presa. Então a pesca é basicamente essa. Ela entra lá, como você explicou, ela faz essa rodada, entra nesse... é um curral isso? É, um curral com engano. Aquele lá é o famoso curral, onde está os patos d'água. O engano seria uma coisa que a tarinha... É pra enganar. Engana ela, né? É, engana ela pra ela não voltar. Entendi. Aí ela entra ou dentro desse cercado aqui que você falou, né? É. Que tem um pauzinho que tá aberto assim, né? É, um buraquinho pequenininho pra ela passar. É só entra e não sai. Não sai. Aí você passa a rede e recolhe o que tiver ali dentro. Os pequenos eu tiro o rasteiro. O balo, o carapeba, o carapebuper, o beba. Aí você pega esses peixes aqui dentro. E a tarinha no básico, você pula e cai aqui. A tarinha ela pula e eu recolho ali. Isso, isso aqui já tá mostrado. Eu queria conhecer a sua casa aqui na Lagoa. A minha casa, a minha casa na Lagoa, né? Isso aí. A gente fez uma casa na Lagoa com o Tauba. Tem sim. Aqui é o nosso fogão pra fazer um peixinho que não podia faltar, né? Com fogãozinho, com gás. Aí aqui você faz tudo. Faço comida, arroz, feijão, macarrão, faz tudo. Uma casa normal, né? Uma casa normal. Tem luz. Aqui a gente tem luz solar. Só tá faltando aqui o wi-fi, né, Vitor? O wi-fi tem também, rapaz. Tem até wi-fi. Tem wi-fi. Luz solar, wi-fi. Cama pra dormir. Vitor, aí a esposa vem pra cá. Vem todo mundo. Família vem pra cá. Vem. Vem a família toda pra cá. A gente come um peixinho aí que cai na hora, né? O peixinho caiu na hora ali. A gente tem um peixe fresquinha que já limpa. E aqui, Vitor, me explica. Aqui na frente eu tô vendo que tem uma outra área. O que é aquilo ali? Ali já é a nossa área de lazer, né? Quando vem a família, vem todo mundo pra cá. A gente senta aqui, pega um sol, toma um banho de praia. Quando tá fraco de peixe, né, a gente toma um banhozinho. Tem um sofá, né? Tem um sofazinho. Bem legal. Tem uma calha pra pegar a água da chuva, pra botar no banheiro. Tem banheiro ali também. Aí cai ali, daí você usa a água pra fazer... É, pra lavar uma louça, pra fazer alguma coisa. Vitor, vamos sentar aqui pra gente bater um papo aqui. Vamos sentar aqui. Vamos bater um papo aqui. Vamos sentar. Explica pra mim. Como que você começou a pescar? Isso é uma coisa que passou de geração? Como é que foi? Na verdade eu encontrei, eu casei com a minha esposa, né? Minha esposa, os cunhados, meus cunhados, tudo, é de família de pescadores. Eu entrei nesse ramo de, tipo assim, de avião. Pulei, caí de paraquedas, né? E hoje eu tô aí, hoje pescando, tem meu gancho de tainha, tem meus barcos, tem minhas redes. Mas foi assim, praticamente, foi de paraquedas. Com meus cunhados, é de família, desde avô que vem passando. Aí como eu casei com a minha esposa... Oi. Como eu casei com a minha esposa, aí entrei pra família e comecei a pescar com eles. Primeiro é com eles. Aí gostei e hoje tenho minha própria pescaria. Entendi. Então você casou com a sua esposa e ela te trouxe pra pesca. É, ela me trouxe pra pesca. Praticamente foi isso. E como é que foi? Quando foi, sabe, a data? Ah, uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás? Hoje nós estamos em 2020, seria em 2010. Em 2010, mais ou menos. Então em 2010 você começou aqui. Olha uma pergunta, em 2010 o peixe dava mais ou menos do que hoje? Dava mais, dava mais peixe, dava bem mais. Bem mais peixe. Dava bem mais peixe porque antigamente não tinha essa poluição que tem hoje, né? Entendi. A poluição atrapalha bastante. E antigamente também tinha mais fiscalização na nossa laguna. Hoje em dia a gente não tem... Menos barcos também? Menos barcos, menos pessoas pescando. Hoje em dia tem mais pessoas pescando. Entendi, isso vai diminuindo, né? Vai diminuindo, né? Tem o problema do esgoto, né? Que a água tá mais escura, né? Bem mais, tá bem, tá? A gente sabe. Tem o problema dos barcos que aumentaram, né? Como todo mundo. Como todo, né? Aumentou muito a pescaria, né? Hoje em dia tem bastante barco, bastante rede. Qualquer um hoje em dia, Fê, compra uma redinha de malha no mercado livre aí. Bota pra pescar aí. E é permitido pescar na orla? Na beiradinha? É permitido passar a rede na orla, assim, na beirada? É permitido ou tem que ser só no meio da lagoa? Não, acho que é assim. Qualquer lugar é permitido, né? Qualquer lugar é permitido. Então o cara comprou uma redinha... Comprou uma redinha de arraste já tá matando o seu peixinho. Já tá peixinando, já tá legal. Só comprar uma redinha de arraste aí já tá catando um peixinho, catando um camarão. E, assim, qual é a sua vida hoje aqui? Você gosta de estar aqui? Você sente prazer dessa vida? Gosto, gosto muito. Hoje em dia isso aqui é o meu trabalho e meu lazer ao mesmo tempo. Olha só. Que vista maravilhosa. Isso aqui é muito bom, Fê. A gente vem pra cá, fica aqui. Pô, é muito bom isso aqui. Vem a família toda pra cá, toma um banho. Qual é o melhor? Você ir pra uma praia hoje. Qualquer uma que seja mais bonita. Hoje, um monte de gente, um tumulto danado, você curtir com a sua família num lugar desse aqui. Pô, tranquilo, não tem nem barulho. Por isso que eu te fiz essa pergunta aqui. Aqui é tudo, é mil maravilhas, cara. É uma higiene mental isso aqui. É muito, muito, muito... É muito legal. Mas aí vem todo mundo pra cá, faz o churrasquinho. Faz o churrasquinho, toma um peixinho, dá um mergulho. É isso aí. Minha vida hoje é isso aí. E tem alguma ameaça a esse esgoto desenfreado na lagoa? Existe alguma ameaça a sua atividade hoje? Isso ameaça alguma coisa? A ameaça muito. Tá acabando com a nossa lagoa esse esgoto aí. Não tem fiscalização nenhuma. Esse esgoto aí tá acabando com a gente. Tá acabando. Nossas redes ali, eu vou mostrar depois como que tá. Vou cair na água ali pra mostrar como que fica nossas redes. Aí essa rede, ela compromete muito a pescaria, né? O que você pegava antes, que já não é mais o que você pega hoje. E a tendência é no futuro piorar, né? Com certeza, gente. Tá sofrendo muito aqui, cara, com esse esgoto aí. Tá sofrendo demais. É, tá caminhando pra uma Bahia de Guanabara. A segunda, né? A segunda Bahia de Guanabara. A segunda Bahia de Guanabara, como o nosso amigo aí fala sempre aí. A segunda Bahia de Guanabara. Tá acabando com a nossa lagoa isso aí. Entendi. A quantidade de peixe que você pescava, seria o quê? 10 toneladas, 5 toneladas? Tem uma média, assim? Ah, antigamente pescava muita coisa, rapaz. Era muito peixe. Não tem como não, mas era muita... Mas dava pra pagar as contas todas? Toda, eu sobrava dinheiro. Dava pra comprar o carrão zero? Tudo, não. Antigamente era mil vezes melhor do que hoje. Hoje em dia tá muito fraco. Tá muito fraco. Esse esgoto tá acabando com a gente. Tá acabando aí. É condomínio que joga. Já tão construindo outro condomínio ali. Já tão construindo outro condomínio que vai jogar esgoto pra lagoa de novo. Ali em São Pedro, né? É, aqui em São Pedro, ali no Mossoró, ali ó. Tão construindo um condomínio ali. Não para, né? Não para. A circulação barbiliária não para. É mais esgoto pra dentro da lagoa. É mais falta de fiscalização. E fiscalização não tem, é isso aí. Fiscalização não tem. O problema é toda fiscalização, né? O prefeito também, ele tá sempre ali tentando apaziguar, não querendo arrumar problema com a concessionária. Rapaz, vai todo mundo sofrendo, você vê que tá sofrendo, mas ninguém faz nada. É tipo isso. Tipo assim, a concessionária fala, o prefeito assina. É só isso. Tá bom. É tipo isso. Então é isso aí, pessoal. Essa é a vida de mais um pescador. Ah, outra pergunta. Quantas famílias, você sabe quantas famílias vivem da atividade pesqueira aqui na lagoa? Ó, de inscritos deve ter uns 5 mil pescador, fora as famílias. Entendi. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é a vida de um pescador dos 5 mil, como ele falou, da lagoa de Araruama. Valeu? Fique ligado, se inscreve no canal e em breve teremos mais vídeos pra você.